A Air Protection é uma marca que faz o desenvolvimento de barreiras de segurança e proteção. Temos dois anos de mercado e já contamos com oito gamas e três sistemas. A Air Protection faz parte de um grupo de empresas, a RP Industrial Solutions, e dentro desse grupo existem várias marcas de produtos e serviços para o setor industrial. A BLV foi-nos apresentada por um parceiro nosso, apresentada e recomendada pela Lusoboga, numa feira industrial em 2021. Nós, na altura, necessitávamos de uma máquina para curvar as nossas linhas, e em 2021 nós tivemos então esse contacto com a BLV, precisávamos de reduzir o nosso número de soldas por unidade, e a máquina da BLV veio solucionar esse problema. Além disso, nós ganhámos, tivemos um ganho de 10 minutos por peça produzida, que representou 8% na nossa capacidade de produção. O primeiro ponto poderia ser o marketing, a comunicação e a imagem, o posicionamento da BLV no mercado B2B. O segundo poderia ser a assistência técnica remota, que é o nosso principal ponto de comunicação, devido aos ajustes necessários do nosso processo produtivo. E em terceiro, talvez aqui, a jornada do cliente, que foi muito ágil, com um interveniente apenas, e rápido do nosso ponto de vista. Tendo em conta toda a envolvente contextual que vivíamos, da guerra na Ucrânia, das queixas de matérias-primas, todos os prazos foram cumpridos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto